O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo. Em quem me refugio? Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e serei salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do xeol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora ao verso de número 30 até o 34. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuíno, comprovadamente pura. Ele é um escudo, proteção, para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, se não o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força. Diga assim comigo, Ele me reveste de força. Você pode dizer, Ele me reveste de força. Você que está se sentindo fraco, diga assim, Ele me reveste de força. E torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como o da coça. Ninguém lhe segura. Sustenta-me firme nas alturas. Agora o verso de número 34. Ele treina as minhas mãos para a batalha. Você pode dizer também isso aqui? Ele treina as minhas mãos para a batalha. E os meus braços para vergar um arco de bronze. Eita Deus, que coisa linda, maravilhosa, para a gente começar o dia bem na presença do Senhor. Deus está dizendo a você que você é vencedor. Você é muito mais do que vencedor. Amado, amada do Senhor. Eu gosto muito desse salmo, quando eu me sinto cansada. É normal a gente se sentir cansado. Talvez você hoje acordou se sentindo assim, esgotado. Você pode estar esgotado também fisicamente. Mas eu não quero falar de esgotamento físico apenas. Eu estou falando aqui de um esgotamento espiritual. De algo lá dentro. De um cansaço interior. De desânimo. De falta de coragem mesmo para continuar enfrentando. Aí Deus manda eu chegar aqui nessa manhã de segunda-feira para dizer a você. Que Ele é Deus. E que Ele te dá forças. Ele treina a tua mão para o combate. Quando você pensa que está fraco, aí que você está forte. Aleluia. E que Ele está fazendo você se tornar cada dia mais experiente na guerra. Ele está te dando experiência. Ele está te dando capacitação. Saiba disso. Ele está te capacitando. Eu quero trazer aqui uma palavra nessa manhã sobre esse salmo 18. Eu quero me prender apenas nesse versículo aqui. O salmo é belíssimo. Tem tanta coisa linda para a gente falar. O salmo é arrepiante. Tem declarações aqui muito fortes. Muito fortes mesmo. Ele foi escrito aqui no dia que o Senhor, como diz lá na epígrafe. O Senhor livrou da mão de Saul e de todos os seus inimigos. É um salmo de livramento no meio de uma guerra. Veja. Mas esse versículo aqui, ele muito me chama a atenção. Porque ele fala da força que o Senhor nos deu. A gente ouve. Através da palavra que o Senhor guerreará por você. E às vezes a gente fica lá pensando que porque o Senhor está guerreando, a gente vai ficar só descansando. Só dormindo. Só bem tranquilo. A gente precisa saber que o Senhor está guerreando por nós, mas que a gente vai guerrear também. Não é assim? O Senhor pelejará por vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a gente está pelejando junto também. A gente está lutando junto. A gente está enfrentando junto também. A gente costuma ouvir também como diz a palavra de Deus. E obviamente é a verdade pura, genuína, comprovadamente genuína, como eu acabei de ler. A peleja não é vossa. A minha peleja não é minha, é de Deus. Mas eu estou lutando também. Eu estou pelejando também. Veja que Deus, ele toma a frente das guerras. Aleluia. E eu digo a você, afirmo a você nessa manhã, que o teu Deus, ele toma a frente das tuas guerras. Mas eu vejo aqui nesse salmo, uma luta, onde o salmista, ele diz que o Senhor está fortalecendo ele para lutar. E na maioria das lutas da nossa vida, é exatamente assim que a gente se sente. A gente sabe que a luta, ela depende de nós. Que se nós pararmos, que se nós desanimarmos, que se a gente desistir. Aleluia. As coisas vão continuar do mesmo jeito. Ou vamos caminhando de mal a pior. Nessa luta aqui, que Davi menciona, ele não fala de um anjo chegando na frente dele com a espada de fogo. Ele fala assim, olha, essa luta, eu preciso, Deus. Eu preciso que o Senhor continue agindo aí no sobrenatural, como o Senhor sabe fazer muito bem. Mas eu preciso do adestramento do meu general. Aleluia. Eu preciso de instruções do meu general. Ovado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amado, amada do Senhor Jesus. Nessa simples palavra, eu quero dizer a você que hoje, em meio a essa guerra que nós estamos vivendo, Deus está nos treinando. Você que está me ouvindo aí, Deus está falando com você. E Ele está dizendo assim, eu estou te treinando para a guerra. E eu estou te dando forças para você enfrentar essa guerra. Aleluia, 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 aleluia. Se você não entendeu, eu quero falar mais uma vez. Deus está dizendo assim, eu estou te treinando para a guerra. Eu estou te adestrando para que você se torne mais forte, para que você se torne mais experiente. Porque a guerra, ela está acontecendo. Mas eu quero dizer a você que ela pode ainda se intensificar. Se o Senhor quiser hoje, Ele cessa essa guerra, como diz a sua palavra. E você precisa confiar que essa guerra vai cessar. Que dias melhores virão. Você precisa descansar nisso. Você não pode também se desesperar. Mas eu quero dizer a você também que essa guerra pode vir ainda e se intensificar. E isso você só consegue absorver através da fé. E você precisa estar apto a dizer todos os dias, Senhor, a guerra está travada. Se ela se intensificar, Deus, porque pode vir a aumentar a dosagem. A fornalha pode se aquecer sete vezes mais. Mas eu continuarei confiando no Deus da minha salvação. Eu continuarei convicta de que Deus está comigo. E adestrando as minhas mãos para a guerra de hoje. Para a guerra de amanhã. Para a guerra do ano que vem. Para a guerra dos três anos que virão. Para a guerra do próximo... Próxima década. O Senhor continuará me fortalecendo. Me ajudando. Aleluia. Davi estaria enfrentando aqui uma guerra. E ele sabia. Que as mãos dele não iriam enfraquecer. Porque quem estava dando força a ele era o próprio Deus. E eu quero dizer a você nessa manhã que você não vai enfraquecer. Porque quem está te dando forças é o próprio Deus. Quem está te dando força é o próprio Deus. Glória a Deus. Lá em Efésios no capítulo 6, versículos 10 e 11. Diz a palavra de Deus. Quanto ao mais. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Aqui a Bíblia não está dizendo para você ficar com medo do diabo. A Bíblia não está dizendo aqui que você precisa andar assustado. Porque alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa de mal. Não. A Bíblia só está me dizendo aqui. Que o diabo ele prepara as suas ciladas. E que se eu e se você, se nós estivermos firmes, fortalecidos em Deus. Se nós estivermos revestidos. Aleluia. Cheios da graça. Cheios do poder. Se nós estivermos com os nossos braços fortificados. Não por exercícios físicos. Mas pela força sobrenatural divina do céu. Nós venceremos toda e qualquer batalha. Eu quero dizer a você nessa manhã de segunda-feira. Talvez você acordou desanimado. Você acordou se sentindo esgotado. Deus é Deus para renovar a força do teu braço. Para você continuar lutando. Você não vai desistir. Você não vai parar. É Deus que providencia essa palavra para você, meu irmão. Minha irmã. Vai nessa tua força. Você é um valente guerreiro. Você é um varão valoroso. Come essa palavra. Porque a caminhada ainda vai ser muito longa. E você precisa estar bem alimentado. Você precisa estar cheio. Diga assim comigo. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Ele treinou. Todas as vezes que você olhar para o combate. Você vai olhar para a sua mão e você vai dizer assim. A minha mão está treinada. Eu não tenho medo. Isso aqui é promessa. Isso aqui é o que Deus faz. É o que a sua palavra me revela. Todas as vezes que você olhar para o combate. Olhar para a luta. Olhar para o problema. Você vai olhar para a sua mão. E você vai dizer assim. Ele adestrou a minha mão para o combate. Não é para você dar soco em ninguém não. Isso aqui é simbólico. Aleluia. Aleluia. É Deus dizendo a você. Olha. Não é dessa vez que você vai morrer não. Você já matou leões. Você já matou ursos. O gigante também vai cair. As tuas mãos estão adestradas Davi. Eu treinei você lá com aquele urso. Diz o Senhor. Eu treinei você lá com aquele leão. Quando eles tentaram atacar as ovelhas do teu pai. Esse gigante não vai te vencer. As tuas mãos estão adestradas. A pontaria é certeira. Eu me encarrego de levar a pedrinha no lugar certo. Para derrubar o gigante. Eu encarrego de te dar ousadia para você enfrentar o gigante. É Deus que está falando com você hoje e agora através dessa palavra. Faça a sua parte. Que eu me encarrego de agir no sobrenatural. Diz o Senhor. Aleluia. É uma entrevista de emprego que você vai enfrentar hoje. Ou posteriormente. Vai em frente meu amado. Deus está dizendo. Eu me encarrego de colocar as palavras na tua boca e te dar firmeza. Aleluia. 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 Precisa enfrentar um problema? Precisa falar com alguém? Precisa resolver uma situação delicada? Vai lá. Segue em frente. Deus está dizendo. Sou eu quem vou te dar as palavras na hora certa. Sou eu quem vou te dar serenidade. Sou eu que vou te dar equilíbrio para você agir naquela situação delicada. Aleluia. Aleluia. Você foi treinado. Você está sendo treinado. E você continuará sendo treinado. Eu quero que você olhe para as suas mãos agora. Aleluia. Eu quero que você olhe para as suas mãos. Essas mãos que Deus te deu. Porque não é com a sua força. Não é com a minha força também. Minha. Clarissa Tessio. É com a força de Deus. É com a força de Deus. Você pode estar enxergando aí a sua mão fraca. Quando eu olho para a minha mão. Eu vejo tantos defeitos aqui. Não na minha mão. Nas minhas unhas que não estão feitas. Talvez você olhe assim. Diga. Minha mão que eu lavo roupa. A minha mão que está tão já machucadinha. De água sanitária. Eu trabalho com macinaria. Eu trabalho com plantação. Eu sou um agricultor. Eu faço procedimentos que minha mão está toda machucada. Não. Eu não quero que você olhe para isso. Mas eu quero que você olhe para a sua mão. Quando você olha para a sua mão. Você lembra de quem você é. E quando você olha para a sua mão. Você começa a lembrar. De todas as suas falhas. De como você foi fraco algumas vezes na vida. De como você achou que você perderia ali mesmo. E quantas vezes o Senhor já te sustentou. Não foi? Aleluia. Olha aí para as tuas mãos. Tuas mãos fracas. Por elas mesmas. Tuas mãos estão debilitadas. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus nos diz. O próprio Deus diz. Sem mim nada podeis fazer. Mas eu quero que você olhe para a sua mão. Entendendo que você não é nada. Que você é pó. Que você não consegue fazer nada. Sozinho. E eu quero que você agora feche a sua mão. Porque você vai estar recebendo aqui. No lugar da debilidade. No lugar da sua fraqueza. Você vai estar recebendo força do Senhor. Força do céu. Porque Ele está adestrando a tua mão para o combate. Fecha a tua mão aí onde você estiver. Isso aqui é um ato de fé. Porque você vai se lembrar. Que nesta segunda-feira. No dia 21 de junho de 2021. No programa Manhã de Paz. Deus te encheu de forças. Como é isso Clarissa? Eu não sei explicar para você. Eu não sei explicar como é que Deus faz comigo. Nos dias em que eu achei que eu nunca iria me levantar. Eu me levantei. Eu lutei o dia inteiro. E no final do dia Deus me deu vitória. Eu não sei explicar os dias que eu estava doente. De um momento para o outro Deus me curou. E eu saia igual um touro valente pelo meio do mundo. Fazendo o que eu nunca seria capaz de fazer. Aleluia. É porque Ele enche as nossas mãos de força. Ele enche as nossas mãos. De forças para o combate. Amado, entenda que essa verdade. Você é muito mais que vencedor. O Senhor já te deu poder para você vencer aí essa depressão. O Senhor já deu poder a você para vencer os seus medos. O Senhor deu poder a você para vencer essa tristeza. Receba do céu. Ele já te revestiu hoje. Levanta desse lugar. Não desista. Eu quero orar com você no dia de hoje. São nove horas, mas três minutinhos na sua nova de paz. E nós chegamos ao momento da oração. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Confia nele. Ele é a tua força. Guarda essa palavra no teu coração. O Salmo 18 é um Salmo enorme. Mas eu não quero sair aqui dessa parte que fala que Ele adestra as nossas mãos. Você que está doente. Você vai continuar lutando. A vontade de lutar da vida ao doente. A vontade de viver. Aleluia. Ela renova a força daquele que está doente. Que Deus te encha de vontade de viver nessa manhã. Que Deus te cure das tuas mazelas interiores no dia de hoje. Ele está enchendo você de força. Você vai continuar combatendo. Você vai continuar lutando. Amém. 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 Eu sei que dói. Eu sei que cansa. Eu sei que machuca. Mas o teu Deus não vai deixar nada fugir do soberano controle dEle. O Senhor está enchendo você de forças. Você é esposa. E tem travado uma batalha aí no seu casamento. Eu entendo a dificuldade. Aleluia. Eu entendo como é difícil. Quando a sua metade está doente. Vazia. Fraca. Quando a tua metade parece que está aí lutando para destruir essa casa. Mas Deus está te dando forças hoje. Deus está adestrando as tuas mãos para o combate. E você mulher. Você vai vencer. Você vai vencer. Você mãe. Como dói as lutas com os nossos filhos. Mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. O Senhor está nos dando sabedoria para vencer. Está nos dando força. Aleluia. Aleluia. Treinando as nossas mãos para o combate. Você não é a mesma mãe que você foi há um ano atrás. Há dez anos atrás. Mas hoje você está mais capacitada. Você está mais treinada. O Senhor está adestrando as tuas mãos para o combate. Creia nisso.